Fala galera do YouTube, eu me chamo Isaac e hoje eu tô muito feliz. Eu vou falar uma coisa pra você, não compre roseira antes de assistir esse vídeo. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu vou te revelar a coisa triste que aconteceu comigo e vou dar a solução pra esse problema. Então, por favor, assista esse vídeo até o final. E uma outra coisa, domingo tem um vídeo incrível pra você, às 18 horas. Compartilha esse vídeo, solta o like e vem se inscrever. Vem comigo porque eu vou revelar pra você algo incrível agora. Vou comprar uma roseira, assista esse vídeo antes. Vou dar um recado bem rápido. Domingo tem um vídeo muito especial que eu gostaria da sua atenção, às 6 horas da tarde. Mas agora a gente vai falar de um tema muito importante que é a roseira, que eu amo tanto. É uma planta que eu sou completamente apaixonado, mas requer alguns cuidados. Meus amigos, é o seguinte. Pra você que gosta de rosas, tome cuidado com isso daqui. Opa, aqui em cima. Isso aqui se chama fungos. Pra você que quer cultivar roseira em casa, esse vídeo vai ser de extrema importância. Porque, às vezes, quando você compra uma roseira, ela vem contaminada com fungos. Então, quando você for comprar muda, observe se não tem isso aqui na ponta das folhas. Isso aqui se alastra. Agora eu vou mostrar pra você agora o resultado do fungos na roseira. O resultado é esse daqui. Inacreditável o que tá acontecendo. Eu comprei essas duas roseiras. Olha isso aqui. Isso aqui é fungos. Gente, olha só isso aqui. E também chegou um pouco de teia de aranha. Aqui, ó. Então, aquilo ali começa desse jeito, como vocês estão vendo. E depois termina desse jeito. Eu vou passar uma receita pra você. Pra você burrifar nesse estágio. Quando comecei, se a sua roseira estiver nesse estágio, não adianta nada. Agora, é só sepultar e enterrar. Mas, se tiver desse jeito aqui nas pontas, eu vou te ensinar uma receita que vai ajudar muito a eliminar pragas e fungos. Vocês vão precisar de uma colher de sopa de vinagre branco. Colher de chá, perdão, de vinagre branco. E também detergente neutro. Receita básica que eu aprendi pra eliminar fungos e outros tipos de praga. Então, vamos montar essa receita agora. Pessoal, agora a gente vai colocar aqui o detergente na colher. E depois a gente vai misturar na água. Uma colher de chá. E agora a gente coloca aqui. Mistura. E mais uma colher de vinagre disso daqui. Pessoal, acabei de acrescentar o vinagre. Pra 100ml de água, a gente vai botar no borrifador. Uma colher de chá de detergente neutro. Precisa ser o neutro. Uma colher de vinagre branco. E 100ml de água. E agora a gente vai colocar ali. Pessoal, agora a nossa receita caseira está pronta. O vinagre vai espantar e vai queimar. E o detergente vai sufocar as outras pragas. Lembrando que nunca borrife na pétala. Nunca taque na pétala. Sim, somente na folha contaminada. Ali, ó. Vai se espalhando. E você precisa fazer isso pra evitar a morte total da sua planta. Gostou da dica? Compartilhe. Fique na paz de Cristo Jesus. E amanhã tem um vídeo incrível pra você. Comenta aí embaixo o que você achou. Porque eu perdi duas roseiras por causa de fungos.